Música Você sabia que o Brasil tem o segundo maior mercado pet do mundo? E que só na cidade de São Paulo, dos 11 mil habitantes, 55% tem algum tipo de pet em casa? Sendo que a maioria deles, são eles, os cachorros. E se você, que está assistindo esse vídeo, adora cães, você chegou no canal certo. Bem-vindos a Traducão, o canal que vai tirar as suas dúvidas, vai te dar dicas, novidades e curiosidades sobre o mundo deles, dos cães. Inscreva-se no Traducão.